Ninguém nunca te disse Um mundo tão pequeno Onde amigos invisíveis Nunca liga outra vez Talvez até porque Ligue e ligue pra você Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que vai viver algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar Por aquilo que eu não fiz Faz muito pouco tempo Aprendi a aceitar Quem é dono da verdade Não é dono de ninguém Só não se esqueça que atrás Do veneno das palavras Sobra só o desespero De ver tudo mudar Talvez até porque Ninguém vai mudar pra você Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que vai viver algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar Por aquilo que eu não quis Não vou ligar por isso Não vou ligar por isso Não vou ligar por isso Talvez até porque Ninguém vai mudar pra você Talvez até porque Você um dia vai viver Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que vai viver algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar por aquilo que eu não quis Não vou ligar por isso Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que vai viver algum dia lá fora E nesse dia Se você quer que eu feche os olhos E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar por aquilo que eu não quis Não vou ligar por aquilo que eu não quis Não vou ligar por aquilo que eu não quis Algum dia lá fora 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 E aí